Ai, pronto. Esperar o Ronaldo aparecer, aí eu vou ficar indo as fases a mais. Porque eu acho que se eu continuar, quando eu for jogar, eu vou jogar uma hora e vazar. Vamos ver se é o final do jogo. Caralho. Mas ela é bem melee, né? Ah, eu dei um dano agora. Agora eu tô dando um dano. Oi, guys. No meu baú. Não tem baú? Eu vim aqui pra lá, né? Tem que matar esse bicho, né? E aí, eu morri. Oi, Jay-Z. Nossa senhora, esse jogo. Que agonia. Ai, é a música daquele cara lá, com a música esquisita. E aí, eu morri. 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 Oi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, o negócio não pegou em mim. Essa arma é boa, mas a range dela é muito baixa. Nossa, o negócio não pegou. Não pegou uma hora de aula no 1.5, não tem estrutura não. Como assim? Não pegou uma hora de aula no 1.5, não tem estrutura não. Não pegou uma hora de aula no 1.5, não tem estrutura não. Não pegou uma hora de aula no 1.5, não tem estrutura não. Ai que eu tenho que me expor muito. Olha isso! Só isso voltava com todo respeito e carinho. Ai! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O problema é o Ringe dela. Ai, acabei. Jesus amado, gente. O que eu peguei? Uma arma level 65, né? E um shield level 65. Isso aqui era muito bom. Recupera a minha vida. Eu não quero trocar. 100% de duração da Suprema. Como assim? Aumenta? Recupera 30 de vida. Não, o meu é muito bom, velho. Aqui eu já fui, né? Por que não? Obrigada. Cadê o Ronaldo? Se ele não aparecer daqui a... Sei lá, quando eu completar as fases daqui, a gente vai tentar finalizar. Tchau, tchau. Tchau. Olha isso, velho, essa arma é muito broken. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não! Não tem nada aqui, mas tem pra cima, né? Não tem nada aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha isso! Vamos lá. 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 Ela dá muito dano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que level que eu tô? Eu sou quase 30. Mano, se aqui é level 30, lá é o quê? 40? Tô com medo de quando a gente for lá pro outro mar. Olha a música. Nossa, eu tô muito assim, não sei lá. Tchau. Tchau. Ai, eu amo essa música. Tchau. 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 Dá meu item. Pelo menos é algo pra minha boneca. Não é pra outro. Pelo menos é algo pra minha boneca. 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 Que range são essas? O jogo tá começando a roubar? Deixa eu ver o que a Coronado mandou aqui. Pelo menos é algo pra minha boneca. É o tempo que eu upo um pouco aqui, mano. Eu peguei um shield de level 67. Faltou algum? Acho que não, né? Conta uma história que já aconteceu com você muito bizarra. Vixe mulher, agora? Nossa, agora que eu tô concentrada no jogo eu não vou conseguir lembrar de nada. Agora? Nossa, não sei, velho. Eu achei que ele tivesse esquecido já. Não, quando eu vi que ele tava no Guild Wars no Discord eu falei Ah, ele deve estar fazendo raid. Porque eu lembro dele, ele falou no começo da semana quando eu chamei ele pra jogar que talvez eu não ia conseguir jogar sábado. E aí quando eu falei ontem, perguntei se ele ia jogar e ele falou que sim. Eu falei, vai, vai. Eu acho muito engraçado que, tipo, eu tenho uma memória muito boa, velho. E às vezes eu lembro mais o que as pessoas falam pra mim do que elas falam, entendeu? Do que elas mesmas lembram. Eu lembro muito mais do que elas falam pra mim do que se elas lembram o que falam. E eu não tô dizendo que ele esqueceu, né? Tá, mas uma coisa bizarra... Cara, eu não sei, mano. Mas, tipo, um... Mas, tipo, um... Ô porra. Pelo menos isso aqui dá pra fazer de boa. Porque eu não tomo tanto dano. É, esse aqui é o mapa do... O mapa do rock, hein? Não, mulher. Nossa, o castelo do Bowser, sim. Então... Pessoal, é a pena eu to fazendo isso aqui Tá bom Vamos ver agora Eu não sei qual level Precisa pra outra fase No próximo mapa Ó, levei 63 Ó, eu tô 30 Ô porra Olha, um 69 Mas não tem elemento, cara Não trocam Esse aqui ele me cura, mano Não vale a pena Ai, ai Peraí É bastante, né? Tá, bora Vou fazer o outro aqui O bom é que ele, tipo As fases adicionais Eles pegam coisas de outros mapas Vou colocar Impressionante como mesmo ganhando a partida já te desgasta Não tem Não tem Sempre desgasta Achei que não ia bater O outro não bateu Não tem nada Espera aí O outro não bateu Eu gravando um áudio E percebo que o áudio não está sendo gravado Espera aí E percebo que o áudio não está sendo gravado Eu aí filmando Sendo que eu apertei o botão de foto Então eu estava gravando E meu áudio não gravou Eu vou gravando um áudio Ai! Que desgraça! Ai, Gustavo! Nossa, dá muito dano, velho! Tchau, tchau! E aí Voltei Voltei Bora fazer isso Não está me dando tanto XP Espero que estejam me dando um item Pelo menos eu nem vi se eu ganhei algum item E aí Você não pode me tocar Não tem cura nesses negócios Não tem cura nesses negócios Que susto Caralho Caralho, veio muito itens Aí tá, ok Vocês vão terminar o time do Tiny Tina Em algum momento Ai Ai Meu Deus Meu Deus, Pop! Que merda Sinto muito Sinto muito mesmo E aí Tem que chamar a polícia pra isso Eu não ia fazer isso É, menina 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 Estou passando muito fácil essa fase, velho É, menina E aí É, menina Não, amiga Não vai para aonde E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, eu sei que é foda, mas se eu fosse você, eu não tentava nem entender a cabeça de vocês todos. Se você encontra algo muito pior. Eu acho que você não quer ver, entendeu? Me chamar a polícia, mano. E é isso. Porque é tudo doente isso aí, viu? Doente. Na pior maneira possível. Na pior maneira possível é o mesmo. Parece que tem oito minutos. Esses mapas side dão muito item, cara. Minha mãe disse hoje pela tarde que ela tava andando cambaleando, mas eu acho que era só seu dela. Mas tinha o envenenado, entende? Tadinha, velho. Peguei 5.000 de espé. Olha isso. Olha o tanto de item! Uau! Aí... Peraí, eu já vou. Esse sentençante... Não, é que eu tô pensando. É que eu tô vendo item no jogo. Eu não vou trocar esse. Senta e nove. Eu deveria trocar. Esse é desfite? Não, é de PC. Ah, desfite. E aí plötzlich.